Os cientistas são excelentes em seu trabalho e podem chegar a grandes conclusões com base em pequenas pistas e evidências, mas às vezes encontram algo que os deixam totalmente perplexos. É isso que se trata o vídeo de hoje. Essas são as misteriosas descobertas que a ciência ainda não consegue explicar. Alan Hills 84001 ou ALH 84001 Em 1984, foi descoberto na Antártida o meteorito que recebeu o nome de Alan Hills 84001 ou ALH 84001 E os cientistas descobriram que ele muito provavelmente veio de Marte após o impacto de um asteroide sobre a superfície marciana. Agora, o novo estudo encontrou nessa rocha algumas moléculas orgânicas de 4 bilhões de anos, incluindo nitrogênio. Essas moléculas, que foram os blocos da construção da vida como a conhecemos, foram encontradas nos minerais carbonáticos. Após o impacto que ocorreu na época em que Marte era úmido e potencialmente habitável, muito tempo atrás. Há cerca de 16 milhões de anos, calculam os cientistas. É preciso enfatizar que ainda não podemos dizer que foram encontradas evidências concretas de vida marciana. Em breve, o robô rover Perseverance, da missão Mars 2020 da NASA, será lançado para buscar sinais de organismos antigos, que talvez existam no planeta vermelho. Ele coletará amostras que futuramente serão trazidas à Terra, e assim os cientistas terão ainda mais material para estudar. Boneca Nampa A inexplicável boneca Nampa é um dos artefatos totalmente fora do seu tempo, que parecem desafiar a história e tudo o que foi dito na escola. A boneca estranha foi descoberta em 1889 em Nampa, a Idarro. É uma figura pequena que foi escavada por acidente durante uma operação de perfuração de petróleo na região. O item misterioso tem causado grande interesse desde que foi encontrado, uma vez que é claramente feito por seres humanos. A estatueta foi descoberta a uma profundidade de 320 pés, e de acordo com análises iniciais, a idade dela pode chegar a ser mais antiga do que os humanos na Terra. Segundo os pesquisadores, as camadas desta profundidade são datadas em cerca de 2 milhões de anos. Devido à passagem do tempo e pelo fato da estatueta ser composta de quartzo e argila, a estatueta está em muito mau estado hoje. Ela tem a cabeça em forma circular, os seus olhos e bocas são quase imperceptíveis e a perna direita da boneca está quebrada. Segundo os pesquisadores, a estatueta de Nampa tem marcas geométricas estranhas em sua superfície que são pouco visíveis. Rocha Três Baleias No topo da montanha Rissaoã em Funsin, província de Buencan, na Tailândia, uma formação rochosa que data cerca de 75 milhões de anos, se projeta majestosamente na montanha e cria a ilusão de uma família de baleias nadando juntas. As rochas de baleia, aqui há uma misteriosa de formação natural na Tailândia. Estamos falando sobre essas montanhas localizadas na província de Buencan. Isso te lembra de tudo o que parece. Como três baleias nadando lado a lado através da floresta, essas pedras excepcionalmente lisas e arredondadas são teorizados como sendo o resultado de chuvas tropicais constantes e vento. Mas isso levanta a questão do porquê são rochas circundantes. Nem mesmo os cientistas dizem que tipo de rocha que constituem essas três estruturas delas e se houve interferência humana das antigas civilizações que viviam ali por perto. E ainda temos a teoria de alguns fãs que acreditam que essas estruturas fazem parte dos fósseis de criaturas marinhas antigas que morreram nesta região. E se isso fosse verdadeiro, imagine o tamanho dessas criaturas enquanto eles estavam vivos. Difícil de acreditar que tais coisas existem. Manuscrito Voynich O manuscrito Voynich é um livro manuscrito ilustrado com conteúdo incompreensível e que é conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Ao longo de sua existência registrada, o manuscrito Voynich foi objeto de intenso estudo por parte de muitos criptógrafos amadores e profissionais, e todos os quais falharam em decifrar uma única palavra. Essa sucessão de falhas transformou o manuscrito Voynich num tema famoso da história da criptografia. Mas também contribuiu para lhe atribuir a teoria de ser simplesmente um embuste muito bem tramado. Uma sequência arbitrária de símbolos. Já tinha sido datado por carbono como se fosse do começo do século XIV, 1400, e que se confirmou ao perceber que foi compilado por freiras dominicanas como fonte de referência para Maria de Castela. Rainha de Aragão e escrito em pronto romance, O ancestral das línguas românicas de hoje, incluindo o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, o catalão e o galego. Por fim, o acadêmico Gerard Shechiri, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, alega ter conseguido a proeza de o desvendar. Mas a comunidade acadêmica e científica rejeita essa pretensão sem provas. O rato-rei é um fenômeno onde alguns ou muitos ratos têm suas caudas entrelaçadas. A causa pode ser sangue, sujeira, gelo, crina de cavalo, fezes ou que simplesmente deram um nó. Acredita-se que os roedores que foram unidos podem crescer ao mesmo tempo e ficam unidos para sempre. O número de ratos unidos pode variar bastante, de poucos ratos até o maior já visto, com 32 ratos presos entre si pelas caudas. Há uma lenda que os ratos-rei exercem uma verdadeira autoridade sobre os outros ratos, conseguindo, por exemplo, que esses lhe consigam comida. O termo tem origem na Alemanha, Rathekönig, em alemão, onde foi encontrado o maior número de ratos-rei. O fenômeno vem sendo relatado desde 1564. O rei-rato era visto historicamente como um mau presságio, já que o rato preto, a espécie dominante na época, era portador da pulga causadora da peste negra. Os ratos-rei são muito raros hoje em dia. Uma das teorias é que a melhoria da higiene nas residências e também o fato que no século XVIII, o rato marrom roubou os habitats do rato negro, espécie que onde o fenômeno era muito mais comum. O mais recente caso conhecido foi descoberto na Estônia, em 2005. O rato-rei ainda é um mistério científico? Não existe nenhum trabalho comprovado, sua real veracidade. Muitos supõem que é apenas uma lenda, e todos os ratos-reis encontrados são, na verdade, fabricados por humanos artificialmente. É difícil de acreditar que essas coisas existem em nosso planeta, cheio de mistérios e fenômenos inexplicáveis. Espero que a ciência seja capaz de encontrar algumas respostas para eles em breve. Comente aí no final do vídeo qual dos mistérios você mais gostou e deixe um like para ajudar o canal. Até o próximo vídeo, galera! Aqui do canal Universo Oculto. Universo Oculto Universo Oculto Universo Oculto Universo Oculto